E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasta, do canal Disso e Atec, o seu dicionário da tecnologia que ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aqui no canal que ajuda bastante, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E senhoras e senhores, vamos falar do bendito, vamos falar do Galaxy S23 FE, um celular que está dando muito pano para a manga. Eu decidi fazer aqui esse vídeo justamente porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse celular de vocês no meu direct do Instagram, no nosso grupo do Telegram. Então eu acho importante esclarecer algumas coisas porque eu estou usando o S23 FE desde o seu lançamento na sexta-feira. A Samsung me emprestou aqui o S23 FE e eu sou grato demais à Samsung por essa parceria deles emprestarem tantos celulares aqui para a gente e para o canal, para a gente poder testar e isso ajuda muito porque a gente não precisa comprar o celular, a empresa empresta, a gente usa e devolve, está tudo certo. Então muito obrigado a Samsung primeiramente por ter emprestado esse celular, assim como emprestaram o S23 Plus, assim como emprestaram o S23 Ultra, o A54, o A34, o M54, o M34 também, o Fold 5, o Flip 5, enfim, sou muito grato mesmo. E, pessoal, vamos falar então do S23 FE, tá? Eu fiz o vídeo de unboxing dele que eu ainda não postei e o vídeo de unboxing ficou com 40 minutos. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para quem não tiver a paciência de assistir o vídeo de unboxing, ficou muito longo, eu reconheço, peço perdão, tá? Nem eu me aguentaria falando por 40 minutos, inclusive está sendo um sacrifício editar esse vídeo porque eu sou muito chato, reconheço isso, ok? Bom, primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre o S23 FE é que eu vejo muita gente fazendo confusão e está tudo certo, tá? Está tudo certo, problema nenhum, eu não quero apontar o dedo para ninguém, até porque quando você aponta um dedo para alguém, tem três apontando para você. Então eu não quero julgar ninguém, está tudo certo, mas eu preciso dar a minha opinião, afinal de contas vocês estão me perguntando e é para isso que esse canal serve, para eu dar a minha opinião sobre os produtos tecnológicos que acontecem, que são lançados. E a minha opinião é o seguinte, o S23 FE, pessoal, é um celular intermediário premium, ok? Ah, Gabriel, você está maluco ao dizer que o S23 FE é um intermediário premium. Não, eu não estou maluco ao dizer isso, existe um certo embasamento e existe uma certa lógica no que eu estou falando. O que um celular precisa para ser um top de linha? Para ser um top de linha, ele precisa ter as melhores tecnologias do ano corrente. Portanto, se a gente está em 2023, ele precisa ter o melhor processador de 2023, que é o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que está presente no S23, no S23 Plus e no S23 Ultra. Ele não tem, ele tem um processador do ano passado, do começo do ano passado, da linha S22 que foi lançada lá fora, que está sendo relançado agora. Não tem nenhum problema nisso, está tudo bem, não tenho absolutamente nada contra esse fato, mas isso já o caracteriza como um intermediário premium, ele não é realmente um top de linha. O top de linha da linha S é do S23 para cima, aí você tem o S23, que é o top de linha de entrada, e até o S23 Ultra, que é o top do top, digamos assim, tá? Então, ele é um intermediário premium. Por que eu digo isso também? Bem, primeiro porque ele tem um acabamento muito parecido com o Galaxy A54, e a própria Samsung sinaliza para a gente que ele está mais para um intermediário do que para um top de linha com o posicionamento do flash. Sim, o posicionamento do flash. Isso é um negócio que está todo mundo deixando passar batido, mas como vocês sabem, aqui no canal eu não deixo absolutamente nada passar batido. O flash do S23 FE está centralizado entre a primeira e a segunda câmera. Se vocês repararem, todos os celulares da linha Galaxy A tem o flash centralizado entre a primeira e a segunda câmera. Enquanto que na linha Galaxy S o flash fica exatamente do lado da câmera aqui, principal, da primeira câmera no caso. Então, a própria Samsung está passando para a gente essa mensagem de que ele está mais para um intermediário do que para um top de linha. Certo? Pode parecer bobagem, pessoal, mas é uma mensagem que a empresa já passa no design do produto e que você precisa ter o feeling para sentir isso. Então, eu vejo muita gente dizendo Ah, ele é como se fosse um top de linha. E não é justo dizer isso. Não é justo dizer que ele é como se fosse um top de linha. Porque como se fosse não existe e porque não é legal criar essa expectativa num produto que não tem essa proposta de ser um top de linha. O S23 FE não tem proposta de ser top de linha, tá? Ele é aquele celular intermediário premium bacana para você comprar por um preço bacana focado em custo-benefício e tudo mais e legal. Essa é a proposta dele. Não é ser um top de linha. Então, eu quero deixar isso claro porque entre ser um top de linha e ser um intermediário premium existe um muro muito largo onde às vezes as pessoas nem caem para um lado, nem caem para o outro. Fica ali em cima do muro. Então, eu queria determinar isso que ele é um intermediário premium, ok? Para mim, ele é um intermediário premium. Vocês podem discordar. Mas, para mim, olha só. Só de você olhar aqui o flash entre a primeira e a segunda câmera você já decide isso. Se fosse um top de linha como a linha Galaxy S o flash estaria aqui, olha. Do lado da primeira câmera. Essa identidade visual é uma identidade visual de Galaxy A. E também o que ressalta isso é a quantidade de bordas na frente. Como vocês podem ver ele tem bastante borda aqui embaixo bastante borda em cima e dos lados, ok? E essas bordas também é uma identidade visual da linha Galaxy A. O A54 é muito parecido com isso aqui. Se você pegar o S23 não tem essas bordas que ele tem. Agora, é verdade que a tela dele é a mesma tecnologia do S23. Então, já aproveitando para falar também da tela é uma tela de excelente qualidade com aqui o leitor digital na tela. É muito boa. A tela, sim, é de Galaxy S23 Dynamic AMOLED 2X. Então, se tem algo que a gente pode dizer aqui que é de um top de linha é a tela, sem sombra de dúvidas. Mas as bordas realmente incomodam um pouco porque a gente está em pleno 2023 e você vê o S23 FE tendo um aproveitamento de tela pior que o S21 FE. Então, essa é uma questão complicada porque como que você explica que um modelo de praticamente dois anos atrás que foi lançado no comecinho de 2022 agora a gente já está no final, 2023 tinha menos borda que um produto atual? É algo que não tem muita explicação. Então, as bordas na tela é algo que muita gente tem reclamado e que também preciso deixar claro aqui para vocês. Bom, outra coisa do S23 FE que eu estou vendo muita gente reclamar e fazer um estardalhaço e tal é o preço. O S23 FE foi lançado por R$4.000? Sim, ele foi lançado por R$4.000, ok? E isso não significa absolutamente nada. Por que isso não significa nada? Porque é apenas o preço sugerido, meu Deus. Eu preciso explicar isso aqui muitas vezes e todo lançamento, estou eu aqui falando isso é o preço sugerido apenas. Então, fiquem calmos. Ele foi lançado por R$4.000 mas não, a Samsung não está maluca. Quem já acompanha esse mercado de tecnologia há mais tempo lembra que o Galaxy S20 FE a primeira versão lá com o Exynos também foi lançada por R$4.000? Então, o S20 FE no finalzinho de 2020 foi lançado por R$4.000 e pouco tempo depois ele caiu para R$1.800. Então, não tenho a menor sombra de dúvida que vai acontecer isso com esse cara aqui. Não digo de cair para R$1.800 mas de cair para R$2.000, R$2.000, R$2.000 com certeza e vocês podem me cobrar. Se, pelo menos até junho do ano que vem esse cara aqui não estiver sendo vendido por R$2.000 eu não me chamo mais Gabriel com dois L's meu nome é Gabriel com dois L's e eu abdicarei desse nome Então, preço sugerido de R$4.000 Gente, ignora por favor, peço para vocês ignora esse preço o preço vai cair bastante entre o preço sugerido e o preço praticado tem uma diferença gigantesca porque o varejo faz o preço que ele quiser então a marca está sugerindo vender a R$4.000 mas o varejo vai vender o preço que ele achar correto Outro ponto aqui que a gente precisa falar é o processador dele ele traz o Exynos 2200 correto? Como já comentei com vocês o mesmo Exynos 2200 do S22 e me causa uma estranheza ver o Exynos 2200 sim aqui nesse celular porque no comecinho desse ano a Samsung fez algo que a gente aplaudiu muito e que eu aplaudi de pé na ponta dos pés que foi o Snapdragon 8 Generation 2 4 Galaxy então o Snapdragon 8 Generation 2 para a Galaxy a Samsung fez uma parceria com a Qualcomm para ter um Qualcomm Snapdragon exclusivo para os Galaxy e isso é demais isso é lindo isso é cinema entende? é algo muito bacana e que a gente aplaudiu porque realmente era o correto a se fazer a Samsung abdicou de fazer o Exynos esse ano e fez uma parceria com a Qualcomm ótimo deveria manter isso sempre então ao ver que no começo do ano a gente estava falando bastante dessa parceria com a Qualcomm e eu ver agora que a Samsung aparentemente voltou com o Exynos me causa uma certa estranheza porque este celular foi lançado em duas versões na versão com Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 e na versão com o Exynos 2200 então ver esse processador aqui me causa uma estranheza sim e sendo sincero com vocês é um processador que para um uso do dia a dia para um uso mais casual digamos assim ele dá conta do recado e sobra mas se você for fazer um uso mais pesado talvez você possa enfrentar algumas irritações ok? por que eu digo isso? porque no período que eu estou testando o S23 FE teve algumas situações aqui que eu passei com ele onde por exemplo ele travou o aplicativo no caso a Google Play Store era eu abria a Google Play Store e ela não ia não queria abrir aí eu vim aqui fechava e tal e não abria a Google Play Store no outro caso foi o YouTube então o que eu percebo aqui é que o software ainda não está tão bem ajustado ele foi lançado meio cru ainda o software dele está muito cru e isso traz alguns bugs com ele que a gente espera que a Samsung resolva em alguma atualização futura porque de fato ainda não está 100% tá? se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para ele hoje seria um 7 mais ou menos se a Samsung atualizar fizer uma atualização de software bacana que resolva esses problemas dessas instabilidades aí sim a nota dele sobe para 9 porque outro problema que eu tive também foi no Genshin Impact que eu estava jogando e o celular fechou o jogo na minha cara então ele está crachando muitas vezes os jogos e não sou só eu que estou passando por isso eu imaginei que fosse só eu que eu estivesse ficando maluco mas não sou só eu que estou passando por isso tenho conversado com alguns youtubers tech também para entender como é que isso acontece e realmente ele está crachando em alguns jogos tá? o que não é normal o que não é normal mas a gente espera que a Samsung corrija e a Samsung deve corrigir com uma atualização a Samsung ela tem isso de melhorar os seus celulares com uma atualização é algo quase milagroso um celular que antes de atualizar não estava tão bom depois de atualizar vira um próprio deus né? então a gente espera que isso aconteça aqui também tá? é... outra coisa pessoal a autonomia de bateria dele tem me incomodado um pouco a autonomia da bateria dele tem me incomodado um pouco porque ele tá bebendo bastante bateria ok? ele tá bebendo bastante bateria não sou só eu também que tô reclamando disso mas ele tá bebendo bastante bateria principalmente quando você não usa ele que é o mais surpreendente então isso me incomoda porque por exemplo se você vai dormir e deixa ele em 100% quando você acorda ele tá em 72% tô dando um exemplo em Standby ele tá consumindo uma bateria que ele não deveria consumir ok? então você não usando o celular ele tá consumindo bateria isso também deve ser algum bug algum mau funcionamento que a gente espera que a Samsung corrija então percebam eu recebi o S23 FE pra testes gostei do celular mas do que eu tenho testado nele até agora eu não tenho sentido tanta firmeza assim se é que vocês me entendem é um celular bacana é um celular interessante mas pelo que eu estou usando não tô sentindo firmeza se a Samsung porventura atualizar ele e ela vai fazer isso e resolver essas coisas aqui que a gente tem reclamado ele vai se tornar um celular bem mais bacana e no preço certo eu não tenho dúvida que vai vender muito mas por enquanto fica complicado eu sei que muita gente se preocupa bastante também com o aquecimento do S23 FE porque isso era um problema crônico no S21 FE o S21 FE aquecia bastante em jogos a ponto de realmente incomodar e prejudicar a performance e já digo pra vocês que no S23 FE isso não acontece tanto num uso assim normal inclusive eu vou medir agora pra vocês ele não passa dos 35 graus então eu vou pegar aqui o termômetro olha só quem sabe faz ao vivo vou medir aqui pra vocês e vocês vão perceber olha ele tá batendo aqui 32 graus tá 32 graus essa é a temperatura que ele fica em média 32.2 graus celsius ok então realmente num uso normal ele não tá aquecendo quando você vai pra algum jogo ele chega a bater 44 graus eu fiz esse mesmo teste aqui que eu fiz agora no Fortnite e ele bateu 44 graus que não é uma temperatura tão alta eu esperava que ele fosse aquecer mais então sendo muito sincero esse problema de superaquecimento foi resolvido esse problema de superaquecimento foi resolvido a Samsung disse no anúncio desse celular que eles aumentaram a câmera de vapor né a Vapor Chamber em 39% se não me engano e parece que é verdade porque realmente ele não esquenta mais como o S21 FE esquentava então esse problema de superaquecimento esse fantasma do superaquecimento vocês já podem tirar garanto pra vocês que ok ele é um pouquinho mais esquentado do que um Snapdragon óbvio mas não é mais aquela coisa que a gente via no S21 FE tá bom isso garanto pra vocês aqui de verdade fiquei jogando Fortnite ao vivo com vocês por 15 minutos mais ou menos e ele não passou de 44 graus então isso foi resolvido falando de câmeras ele tem uma câmera muito interessante porque o sensor principal dele é um sensor de 50 megapixels Samsung ISOCELL GN5 que é um sensor muito bom que foi usado no Galaxy S22 e quando eu usei o Galaxy S22 Plus eu adorei as câmeras dele então o S23 FE tem tudo pra ter câmeras incríveis porém contudo todavia o que eu percebo é que o software de câmeras dele ainda precisa também daquele turning final então algumas selfies por exemplo que eu tiro eu percebo um tom um pouco esverdeado em algumas fotos com a câmera traseira eu vejo que o HDR às vezes se atrapalha um pouco enfim acaba deixando muito escuro com um sharpness muito forte sabe o sharpness é aquele efeito de nitidez sabe muito forte que define muito as linhas enfim então são ajustes finos que precisam ser feitos na câmera o que a Samsung vai fazer vocês podem ficar tranquilos agora eu acredito que isso vai demorar um tempo talvez um dois meses para acontecer e até lá vocês com certeza vão ver muita gente criticando muito o S23 FE então é complicado isso porque o produto me parece que foi lançado um pouco na correria e o software dele não é uma versão final claramente não é uma versão final tanto que ele tem alguns bugs está consumindo muita bateria a câmera poderia ser melhor do que é porque eu usei o S22 Plus eu sei do que essa câmera é capaz e aqui ela não está no seu 100% digamos assim uma coisa boa da câmera que eu tenho que dizer para vocês é primeiro a gravação de vídeo em 4K que ele grava em 4K alternando em todas as câmeras durante o vídeo isso é algo muito bom que praticamente só a Samsung faz e isso é realmente louvável e o Nightography que também está muito bom então o modo Nightography e a gravação de vídeo não tenho que reclamar tá mas as fotos ainda falta falta aquele salzinho aquele tempero final assim para deixar perfeito então câmera eu diria que é um dos menores problemas do S23 FE porque uma atualização deixa as câmeras bem legais e falando de acabamento ele tem o IP68 ele é construído em vidro atrás então é importante vocês se atentem a isso ele é vidro o que é uma melhoria em relação ao S21 FE o S21 FE era construído naquele acabamento de plástico feio que a gente reclamava bastante aqui aquele acabamento de plástico feio ele é construído em vidro assim como o S54 vidro com proteção Corning Gorilla Glass 5 então também bem legal a lateral aqui o frame dele é de alumínio que também é bem legal eu particularmente não gosto tanto da pegada dele porque ele tem essa traseira assim chapada e as laterais retas para você pegar é um pouquinho incômodo mas nada que uma capinha não resolva deixando bem claro aqui para vocês então do ponto de vista do acabamento dele eu gosto gosto do acabamento dele porque é um acabamento em vidro não tem mais o que reclamar também se fosse plástico a gente reclamaria mas como é vidro não tem o que reclamar tá então você pode dizer sim que ele se parece muito com o A54 eu concordo inclusive é muito fácil confundir ele com o A54 eu imaginava que o flash não fosse ficar aqui eu imaginava que o flash fosse ficar mais em cima então sim ele tem a mesma carcaça do A54 inclusive as mesmas dimensões se você for aí num site qualquer de ficha técnica e comparar as dimensões do A54 com as dimensões do S23 FE você vai ver que são praticamente as mesmas dimensões espessura altura largura tal dá uma olhada e vê o que eu estou falando então é realmente muito parecido até em tamanho com o A54 bom no final das contas pessoal eu indico ou não indico o S23 FE esse daqui não é um vídeo de análise é um vídeo realmente de primeiras impressões uma conversa sobre esse celular aqui para deixar algumas coisas claras o meu vídeo de análise vai sair meu vídeo de teste de desempenho vai sair meu vídeo de teste de câmera vai sair eu prometo para vocês o unboxing já está gravado vai sair prometo para vocês que todos esses vídeos vão sair aqui no canal mas eu preciso de calma preciso abaixar um pouquinho a bola botar a bola no chão trocar a passe inverter o jogo para conseguir clarear a jogada e fazer realmente o que é certo então espero que vocês estão entendido a analogia com futebol mas esse vídeo não é definitivamente um vídeo de análise é uma conversa com vocês espero que vocês gostem mas eu indico ou não indico estou enrolando para responder a pergunta fatídica bom por enquanto eu não indico por enquanto não indico por que por enquanto eu não indico essa parte da explicação é essencial porque como eu falei para vocês ele tem alguns bugs sim ok de aplicar jogos crashando jogos fechando do nada de bateria gastando mais do que deveria sem ser usada então você não usando o celular ele está gastando bateria e a câmera falta aquele salzinho essas coisas estão me incomodando um pouco claro o preço agora é elevado também mas eu não vou ficar falando do preço então para mim pessoal o S23 FE no preço certo ou seja dois mil reais dois mil dois mil e cem o S23 FE dois mil e cem com todos esses problemas corrigidos é um celular até indicável dizendo sinceramente para vocês até indicável ele é bem melhor que o S21 FE ele trouxe muitas melhorias em relação ao S21 FE mas realmente a gente precisa ter essa segurança de que esses problemas esses bugs vão ser resolvidos enquanto a gente não tiver essa segurança enquanto eu particularmente também não tiver essa segurança essa tranquilidade de que essas coisas que eu apontei para vocês estão resolvidas fica um pouco difícil de indicar porque são bugs que eu percebi são algumas coisas que eu percebi que me incomodaram na experiência com o celular e que me faz ver claramente que o S23 FE não está redondinho sabe quando você pega um celular para usar e você fala nossa que celular redondinho aquele celular gostoso de usar a Samsung geralmente quando ela lança a linha FE ela não lança a linha FE muito redondinha isso por tradição eu não sei porquê mas quando ela quer ela consegue a linha Galaxy S veio toda redondinha o S23 S23 Plus S23 Ultra usei no lançamento não tive um A para falar porque era muito bom e no lançamento já estava perfeito agora o S23 FE parece que faltou ainda aquela retocada final faltou o pão de queijo ficar mais 5 minutinhos no forno para dar aquela douradinha estou fazendo várias analogias para ver se vocês entendem então eu acho que o S23 FE é isso ele é um pão de queijo que faltou ficar mais 5 minutinhos no forno e aí sim com tudo certinho fazer um lançamento bacana de um celular que é bacana mas que talvez tenha a sua imagem manchada por causa desses bugs iniciais do lançamento dele então é isso pessoal por enquanto não indico o S23 FE esperem o preço cair esperem chegar a uma atualização que realmente resolva se quando essa atualização chegar eu ainda estiver testando ele eu vou trazer vídeo para vocês sem sombra de dúvidas porque é o que eu mais quero poder falar bem desse celular mas por enquanto fica difícil realmente indicar ele então é isso esperem o preço cair vai cair esperem uma atualização que resolva esses problemas que eu comentei com vocês e essa atualização vai chegar tá bom é isso espero que eu tenha sido claro tentei aqui ser o mais neutro possível e nem ficar bajulando o produto gratuitamente e nem ficar criticando também o produto gratuitamente porque para mim nenhum dos dois funciona então eu tentei trazer minha opinião de uso que eu estou usando ele já sexta, sábado, domingo segunda então eu estou usando ele aí vai uns quatro dias mais ou menos e a minha opinião sincera para vocês tá bom um vídeo de conversa 21 minutos desculpa pelo vídeo longo peço perdão de verdade mas tem muita coisa para ser dita sobre esse celular e eu realmente até que gostei dele tem muito potencial se o S eu juro para vocês o S23 FE se ele for lapidado bonitinho pela Samsung se ele tiver aquele cuidado especial aquele carinho no software é um celular que vai vender que nem água no deserto tá por dois mil reais é isso essa é a minha opinião tá bom se vocês quiserem discordar os comentários estão aí para isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilha deixa o like é isso aí pessoal é não tenho o que falar não tenho o que falar acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo até a próxima like se inscreve aí eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau